Seja muito bem-vindo a mais um A Conversa Com. Hoje estamos no Estoril, no restaurante do Tamariz, uma das empresas que está ligada ao meu convidado. O meu convidado é uma pessoa muito especial que nós conhecemos durante a gravação de um outro programa, Viagens para Portugal. E a amizade ficou cimentada. E hoje vamos conhecer um bocadinho mais da história de um homem que é conhecido pelo negócio da restauração e pelo Sporting, mas tem muito, mas mesmo muito mais para contar. O meu convidado de hoje no A Conversa Com, Abílio Fernandes. Abílio, muito obrigado por teres conseguido esta agenda de estarmos aqui juntos, porque eu sei que é uma agenda complicada. É um prazer muito grande estar convosco e adoro estar a conversar com vocês desde a última vez. A vossa equipa é uma equipa simpática, fantástica. E lá no meu monte, no Alentejo, deixaram-me imensas recordações, pelo melhor. Por acaso, é engraçado nós contarmos isso e podemos contar aos espectadores, porque nós conhecemos o Abílio num projeto que se chama Viagens por Portugal, que é um outro programa desta equipa, e nós acabámos por ir parar à festa de aniversário do Abílio, que é uma coisa emblemática para nós todos. Já contámos essa história várias vezes, porque recebeu-nos de uma maneira tão aberta e tão simpática que no dia a seguir disse, não, mas venha almoçar comigo amanhã. E amanhã era o aniversário do Abílio. Foi simpático, foi um dia fantástico em que convivemos e, acima de tudo, foi um dia que foi pequeno para aquilo que nós conseguimos. Havia muito para confessar, não é? Exatamente, havia muito para confessar e, acima de tudo, confessámos coisas interessantes no que diz respeito à agricultura, que eu não sou agricultor, mas, enfim, sou um curioso, mas gosto muito da agricultura e gosto de consumir produtos biológicos que são aqueles de boa qualidade. são aqueles que nos transmitem uma certa vivacidade, nós gostamos de comer, de consumir aquilo que é bom e eu, felizmente, no meu monte todo, em teste tenho coisas fantásticas e é isso que todos nós devemos tentar, embora, privilegiar, embora tenha custos elevadíssimos, mas as pessoas gostam daquilo que consomem e eu tenho coisas lá fantásticas e, provavelmente, ainda vai a médio prazo acontecer mais coisas fantásticas, que é o vinho biológico, fruta biológica que já tenho e tenho o azeite biológico, de grande qualidade, é feito através daquelas oliveiras enormes, centenárias, que traduz uma qualidade extrema e são aquelas árvores centenárias que nos produzem aquele azeite biológico que tem uma… Uma história lá dentro, não é? Aquele sabor traz história lá dentro. É uma história fantástica que é a azeitona galega, que é a mais famosa do nosso país, não é verdade? A Espanha também tem, Marrocos também tem… Mas não com a mesma qualidade, não é? Mas não é a mesma qualidade, porque o nosso microclima, que é queira que ver ou não, é um microclima fantástico. E o Redondo vive também disso, porque aquela serra acaba por afetar o que acontece para um lado e o que acontece para o outro de maneiras diferentes, não é? É verdade. Tem um microclima específico, não é? Tem a Serra Dossa que divide dois conselhos. Eu conselho de Redondo e eu conselho de Estremor do outro lado. Exatamente. Que é fantástico. O Abílio, a fala do Alentejo com esta paixão, mas é um cidadão do mundo. Eu nasci em Monção do Minho. Ok. Pertinho de Velgares. É a minha terra natal. Ok. É a terra do Alvarinho, daquele grande vinho mundialmente conhecido, que é específico só naquela zona. Abrange dois conselhos, que é o Conselho de Monção e Melgaço e acima de tudo é um conselho com vinhos de característica única, que é o chamado vinho Alvarinho, que está incluído na zona dos vinhos verdes, mas aquilo não tem nada a ver com vinho verde, mas é um vinho específico. Muito específico daquela zona. É um vinho que é conhecido mundialmente. Como é que foi crescer em Monção? O que é que se lembra? O que é que traz na memória dessas épocas? Eu nasci em Monção. O mais curioso é que os meus pais agricultores, e temos lá ainda bens, no início havia há 70 anos, 75 anos, eu quando comecei a ir para a escola. Ah, e o mais curioso, nos meus primeiros dias de escola encontrei lá um companheiro meu, especial, também vizinho, que hoje é um homem ligado à igreja, que é o bispo de Porto Alegre, D. António, qualquer coisa, Caldas. E então conheci, era o meu companheiro de carteira, é giro. Chegaram os dois ao topo da carreira, não é? Chegámos os dois, ele na igreja e eu nos negócios. E foi giro, foi giro. Depois cheguei aos meus 12 anos, quando fiz a quarta classe, vim para Lisboa, vim para uma zona específica, que na altura era uma zona fantástica. Ainda hoje é, mas hoje está um bocadinho devassado, não é? Com aquelas festas noturnas, ao bairro Alto, à rua da Atalaia. E então o meu primeiro trabalho foi fazer bolas de carvão que se usava. Na altura fui para uma carboaria vender copos de vinho e fazer bolas de carvão. Na altura os líderes dessas casas eram os chamados galegos, que eram os donos, digamos, da maior parte dos restaurantes sediados no concelho de Lisboa, na cidade de Lisboa. Os galegos é malta da… Da Galiza. Da Galiza, lá de cima. É da Galiza. A brancha, a Galiza é enorme. A Galiza, neste momento, é um território que é capaz de ceder igual a Portugal, não é? É uma província enorme que vai… Mas eram os hispânicos mesmo, os espanhóis? Eram os espanhóis. Os espanhóis eram os líderes a nível da restauração. E não é por um acaso que eles depois foram evoluindo… Isto na década de 40, 50? Na década de 60. Na década de 60, os espanhóis comandavam as operações. Eu recordo-me que houve uma evolução e eles começaram a abrir restaurantes de grande prestígio. Ainda hoje existem alguns. É o caso do Gambrinos, do Escorial. E eu, recordo-me, eu fui abrir também, na altura, fazia parte da equipa, a Salmar, que era uma casa de referência da cidade de Lisboa e do país, que infelizmente hoje está fechada. Mas, de facto, os espanhóis, os galegos, neste caso, o termo mais correto, eram os homens que, na parte da restauração, foram os primeiros a bater-nos à porta e a fazerem coisas, por mero acaso, porque a maior parte das fortunas portuguesas são de origem galega. Muito ligado a esse negócio e a outros, que podemos especificar, ligados à… Mesmo à agricultura também. À agricultura. À hotelaria. À hotelaria. À aquela parte… há outras partes específicas que eles também, na parte imobiliária, eles são… Fortíssimos. Nesse aspecto, eles são muito inteligentes. E não é por mero acaso, eram indivíduos que ganhavam pouco de cada vez, mas… Ganhavam muitas vezes pouco. Iam amontoando na parte dos vinhos. A maior empresa de vinhos, na altura, de vinhos da Granel, eram todas as espanhóis. Depois é que apareceram os portugueses, foram aparecendo… Com as primeiras cooperativas também, não é? Com as décadas de 60, começam a aparecer as primeiras cooperativas. Exatamente. E aí começamos a dar a volta. Eles começaram a inovar, a inovar. Eles já tinham outra experiência, como nós aqui em Portugal… Estamos sempre um bocadinho atrasados no tempo, não é? É verdade. Nós portugueses andávamos sempre um pouco atrasados no tempo. E não é por mero acaso que eles, na altura, eram os líderes da restauração em Portugal. E o Abílio já estava a aprender? Já estava num modo de… eu vou aprender para um dia repetir? Eu digo, aquilo para mim foi uma escola. Porque a restauração, a hotelaria, requer muito amor pela atividade em si. E sacrifício também, não? E sacrifício. E eu comecei a lavar tachos e panelas daquelas enormes. E depois fui subindo, depois passei da cozinha para o balcão, depois à parte das mesas e fui… isto é lei da vida. E a gente vai evoluindo, não é verdade? Não é por mero acaso que as grandes fortunas deste país… Muitas vêm de gente humilde, não é? Pessoas humildes, é o caso do falecido homem do Pingo Doce. Ah, o Sr. Alexandre Soares Santos. O Sr. Alexandre Soares Santos fez uma fortuna, como toda a gente sabe, mas teve a capacidade de deixar uma grande obra e acima de tudo, incluindo na mente dos filhos, da família, como é que se trabalhava, como é que se inventava a fazer dinheiro. E esse homem, que eu conheci pessoalmente, fazia o favor de ser meu amigo, era um homem fantástico. Não é por mero acaso que ele ia fazer entrevistas à comunicação social, era um homem que tinha a capacidade de algo… Motivar, não é? Mais do que explicar, motivar. Explicar e incentivar as pessoas e os funcionários deles adoravam-no. E hoje temos o exemplo dos filhos, do Pedro e do Zé e do Manel, que eu conheço também, que levam aquela grande obra pela frente. Temos o exemplo também do outro grupo, do Amorim, não é verdade? E outros mais, não é? A história está cheia dessas voltas, não é? Exatamente. A história em Portugal resume-se a pessoas que, a maior parte deles, não foram preparadas para a vida pelas grandes universidades para serem grandes gestores, mas aprenderam na prática com os seus antecessores. E hoje mantemos em Portugal grandes empresas, que é o caso da Amorim e outras empresas. Temos o exemplo da parte das construções civis também, o Motta e a companhia, a parte da Teixeira Duarte e outras mais empresas multinacionais que trabalham aqui e no estrangeiro, e são essas mesmas que nos têm garantido a sobrevivência e o trabalho para nós, país, conseguirmos mantermos, digamos, os pés assentos no chão. Este império que o Abílio está a fugir de contar, porque o Abílio não quer falar muito de si, porque é modesto, mas há aqui uma história brutal, antes do primeiro restaurante, que eu ainda não sei qual, por acaso não encontrei qual é, eu tenho aqui uma história do Texas, mas eu acho que não é o Texas Bar o primeiro, mas há uma história que eu adorei quando estava a investigá-lo, que é, o Abílio vai para a tropa, na tropa vai para a Polícia Militar e põe-no a tomar conta, penso eu, da construção da Ponte 25 de Abril. Ou andava ali perto. Não, 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 isso foi muito antes, muito antes. Bem, e na altura que eu estava nessa, como eu acabei de referir, nessa carboaria no bairro Alto, depois daí saltei para a cantina da Ponte sobre o Teixe. Exatamente, que estava em construção na altura. Que estava a ser iniciada, eu recordo-me. Portanto, o Abílio consegue imaginar Lisboa sem a Ponte sobre o Teixe. Exatamente. Eu não, está a ver, para mim aquilo esteve ali sempre. Não, aquilo não existia e eu na altura tinha os meus 18 anos e fui convidado para ir trabalhar para essa cantina onde servíamos as refeições para todos os trabalhadores da Ponte sobre o Teixe. E fui encontrar lá pessoas que depois até criei uma certa amizade, desde os técnicos principais, que faziam parte da construção da Ponte sobre o Teixe, desde engenheiros da parte da eletricidade, depois da parte das infraestruturas, oriundos portugueses, oriundos dos Açores que estavam nos Estados Unidos da América. Ok, da Golden Gate. Como toda a gente sabe, a Ponte foi, na altura, construída com técnicos americanos. Sim, porque tem uma ponte irmã, inclusivamente, a de São Francisco, a Golden Gate. Exatamente. A escala é diferente, mas são muito parecidas. A escala é diferente, mas são muito parecidas. E então, começámos e houve ali uma certa amizade durante anos e eu fiz parte daquela equipa. E andou no tabuleiro? O mais engraçado é que, por exemplo, às seis da tarde aquilo continuava porque havia necessidade da obra ser feita em tempo recorde, porque fazia parte do contrato na altura entre o governo português e os americanos. A meio da tarde, nós éramos obrigados, tínhamos de levar o lanche aos técnicos no cimo do pilar. Então, existia no pilar do meio, do centro, do rio, um elevador que nos transportava até ao cimo do pilar. Parecia um túnel, não é? E nós tínhamos uma lancha que nos permitia levar as cervejas, as sanduíches e íamos até lá em cima. Então, foi aí que começou a perceber que eu posso fazer negócio disto ou ainda não era aí? Não, e depois comecei a me aperceber. Digo assim, é pá, eu tenho capacidades e vou começar. Depois, o mais engraçado, ainda tive uma experiência antes de ir para a tropa. Depois tive uma experiência, estive a fazer uma exploração da cantina da Caixa Geral de Depósitos na Rua das Chagas. É onde estive lá também, estive lá uns anos. E ao mesmo tempo tinha a cantina do Jornal do Século. Ok. Aonde funcionava lá toda a noite. Eu estava na tropa, saía depois do serviço militar, da minha missão e depois vinha trabalhar para a cantina do Jornal do Século. Aonde conheci lá... Muita gente. Muita gente. Desde a mãe do atual primeiro-ministro. Pois, jornalista de século na altura. Ela trabalhava, era a diretora de Modas e Bordados, que era uma instituição que é pena aquilo ter sido destruído, mas era uma coisa fantástica. O Século é outro dos monumentos da cidade. Exatamente. Tínhamos o Século Ilustrado, tínhamos o Modas e Bordados, tínhamos a Vida Mundial, eram três revistas famosas na altura da atualidade. Vocês ainda são jovens, mas... Já não é do meu tempo. Por acaso ainda tive professores que passaram pelo século, pelo tempo, pela capital. Fazíamos lá também, na altura, e os jornais eram feitos naqueles teclados antigos. Em tipo. Em tipografia. O tipo que vem da tipografia. Exatamente. Era giro. Eu passei, conheci lá gente fantástica, e para mim era um jornal... Ah, e também era feito no Século, nas instalações do Jornal Século, a capital, que na altura era um grande... Com duas edições, a edição da manhã e a edição da tarde. Exatamente. Hoje é... Bem, hoje temos internet que é minuto a minuto, mas é impressionante que havia jornais com duas edições. O diretor principal, na altura, era aquele famoso senhor Mário Neves. Já não é domingo. Era um homem fantástico também. E isto faz parte da vida. E foi aí que eu consegui adquirir grande experiência na vida e comecei a dar o salto. Depois fui para a Polícia Militar, estive lá uns três anos, mas fazia a minha vida cá fora também. E aí que se habituou a trabalhar fora de horas? A trabalhar fora de horas. Mas eu saía do quartel, tinha lá um lugar específico que era responsável pela parte de manutenção e fardamento do quartel e tinha a carta branca para a noite e trabalhar. E ia trabalhar para onde? Fui trabalhar para a Feira Popular, para um restaurante fantástico, que era o número de abelos de mar, onde eu fiz lá umas quatro ou cinco épocas, porque a Feira Popular, na altura, trabalhava, como sabem, durante o período de verão. Sim, a feira fechava para o inverno. Exatamente. E foi aí que eu também comecei a ganhar gosto pela atividade, que é uma atividade fantástica. Não é verdade. Então, e o primeiro? Qual é que é o primeiro que é do Abílio? O que o Abílio faz? Ah, eu depois saio do Serviço Militar e compro o primeiro restaurante que ainda hoje tenho, já me quiseram comprar, que é o Sol Dourado na Rua Jardim do Regidor, nos Restauradores, que na altura comprei e abri a primeira casa. E aquilo foi um sucesso na altura, porque estava a combater com os meus antigos patrões, que eram os paramedes, que tinham a Salmar, a Brilhante, a Berlenga, tinham casas fantásticas, onde eu tinha estado também como empregado. O Abílio é reconhecido pelos seus pares como um revolucionário, entra num negócio para transformá-lo. Nunca fez igual aos outros, e estou a citar porque ouvi algumas pessoas do meio a dizer, e toda a gente diz, o Abílio não faz igual aos outros, rebenta tudo e começa do princípio, e se for preciso rebenta-se outra vez até ficar como ele quer. Exatamente. Esse é o segredo? Ou é um dos segredos? Não, isto é um dos segredos. A gente estarmos a montar, digamos, um tipo de negócio e manter aquilo que existe em todos os outros, isso não é inovação. Não é por mero caso que nós este ano abrimos um restaurante diferente no Algarve, na Marina de Vila Moura, uma coisa diferente e foi um sucesso. Deve-se a quê? Deve-se à inovação porque montámos o restaurante num sistema diferente, um restaurante tropical, um restaurante com uma vista para a Marina, diferente, com música a acompanhar a refeição. As pessoas depois acabavam por dançar e divertirem. Mas essas ideias vêm de onde? Vêm das viagens? Vêm do que se faz de melhor no mundo e tentar repetir? E a gente está sempre a modificar, não é verdade? Eu tenho uma frase que tenho que citar porque tenho que dizer bem, porque é uma tradição e um lema para o Abílio, que é assim, bom comer, bom beber e fundamentalmente fazê-lo entre amigos. Exatamente. Essa relação do pessoal de mesa com quem come acaba por ser também um… Não, isso também é um atrativo até para o próprio funcionário que trabalha com a gente. Eu almoçava e jantava com os meus colaboradores, porque os meus colaboradores não são os meus empregados, são os amigos, são os meus companheiros de luta. Porque é uma equipa juntos, não é? É uma equipa que funciona em comum, não é verdade? Há a colaboração de parte a parte. Estavam-me a contar, eu fui perguntar, eu já lhe contei que fui perguntar, estava-me a contar que o Abílio é menino para sentar-se à mesa, pedir um peixe, mas levantar-se e ir grelhá-lo e explicar ao cozinheiro como é que funciona melhor com aquele peixe ou com o outro peixe. Mas esta experiência que passa para os outros, não haver segredos entre si e os seus, é uma vantagem para toda a gente, não é? Isto eu acho que é um estímulo até para o próprio colaborador. Eu aqui, já fiz isso várias vezes, chego à cozinha e digo, olha, você vai fazer assim… E eles até me agradecem, é pá, você podia vir cá mais vezes para me ensinar… Isso é giro, faz parte, digamos, da maneira de nós estarmos na vida e, acima de tudo, também incentivar aqueles que trabalham com a gente. Aliás, em todas as atividades devia ser assim, porque há pessoas que guardam o que sabem para eles, mas acho que nós devíamos ser mais abertos e também transmitir aos outros aquilo que sabemos. Especialmente quando se tem… O Ability tem quantos… Eu acho que no limite foram cerca de 40 restaurantes em simultâneo, agora são mais ou menos quantos? Agora são 20 e tal. Agora são 20 e tal. Quando não está presente, tem que estar alguém presente. E se essa pessoa souber o máximo que lhe conseguir passar, é bom para toda a gente, não é? E eu tenho a particularidade, a maior parte dos restaurantes, há aquele responsável que fica a tomar conta, digamos, dos destinos. Geralmente dou-lhe sempre uma participação nos lucros, porque isto faz parte da vida e é um incentivo para todas as pessoas, não é verdade? Para arrumarmos todos juntos. Exatamente. Eu tenho que falar sobre um dos lugares icónicos, já não é parte do grupo, mas o Café In é muito o Ability Fernandes, e o Ability Fernandes é muito o Café In. Aquele sonho vem desde a altura da tal cantina na Ponte 25 de Abril, porque o Ability olhou para aquilo e pensou, isto vai ser um espetáculo daqui a uns anos. Aliás, foi a grande croa de glória que eu tive na minha vida, foi aquela casa, porque construí aquilo de raiz… Criou aquela zona porque aquela zona não existia… Criou aquela zona porque aquela zona estava de costas voltadas para a cidade, e fui eu, digamos, o pioneiro. A seguir veio um amigo meu que infelizmente já morreu, que é o Pias Alves, que era o responsável, o dono daquela rede, daquela cadeia de pizzarias que era a Caprichosa. Ah, Caprichosa. Exatamente. E fizemos coisas ali, naquela zona fantástica mesmo. O Café In era, digamos, na altura… O ponto de encontro. O ponto de encontro. E a moto ficava ali até às três da manhã. E depois das três da manhã saltava tudo para as discotecas. Iam abanar o capacete, como é usual na nossa língua portuguesa, e ficavam lá até às tantas da manhã. E foi assim que eu criei aquele espaço que veio trazer à cidade de Lisboa uma alegria que não existia. Porque a cidade de Lisboa estava toda ela concentrada no centro e estava de costas voltadas para o rio, que é o nosso, digamos, espelho da cidade, não é? Acaba por ser o retrato mais fiel da nossa cidade. É o chamado ex-libros da cidade. Eu, desde lá em cima, desde Santarém até aqui ao Begiu, até Cascais. É tudo água, não é? É do Tejo. É do Tejo. E o Tejo tem a sua riqueza. Não é por um acaso que os vizinhos da parte lá do Seixal continuam a apanhar a manjua, o mexilhão, o brudigão… E comem-me peixe de água doce? E peixe de água doce. Não é água doce. Águas porque o rio… Depois acaba por salinizar… O mar entra no rio, muito peixe, desde garopas, desde robalhos e douradas, entram pelo mar acima. E é peixe fantástico. Ainda hoje tenho amigos meus, pescadores, que me dizem que o telefone… Olha, apanhei uma corvina com trinta quilos. É normal, normal. Essa rede, o Ability é um telefone que nós não vamos mostrar, mas que está carregado de números de telefone de gente que, de uma maneira ou de outra, está ligada à sua vida. Sim, entendi. Eu, começámos a entrevista, a conversa, aliás, mais do que entrevista esta conversa, a falar da qualidade dos produtos. Esse telefone é um dos segredos para o sucesso de muitos dos restaurantes. Tem aqui um peixe que é espetacular, tem aqui uma colheita de vinho que é espetacular, tem aqui uma colheita de azeite que é espetacular. Essa rede, que demorou, acredito, muitos anos a construir, valoro? Mas isso faz parte daqueles contactos que a gente tem diretos, que nos dias que correm, isso é impensável. E continuamos, eu continuo a ter os meus amigos, os pescadores, posso-lhe focar um dos meus grandes amigos, que andou comigo no serviço militar, que é o António Berson Bastos, que é o homem ligado ao mar. Foi o maior desportista português de todos os tempos, campeão em vários setores, desde futebol, handball, natação. O avô dele foi o fundador do OGES e da Fundos. Exatamente. Esses contactos acabam por ser preciosos, não é? Sim, são amigos, estamos sempre a telefonar, depois fazemos aqueles almoços também, de vez em quando, e são contactos. Esse é um deles, e tenho vários géneros de amigos meus. Nós saltámos aqui um bocadinho o cafeíno. O cafeíno teve, na final da Champions, em 2014, os donos dos principais clubes da Europa e do mundo. Teve presidentes, ministros, atores, cantores, teve o presidente do Brasil e um presidente dos Estados Unidos. Exatamente. A gente pode saber qual é que é o presidente dos Estados Unidos. É que o Abílio diz sempre um presidente dos Estados Unidos, mas não diz qual foi. Mas isso faz parte da nossa descrição, não é? Exatamente. Porque há aqui um relacionamento quase religioso. O que acontece no restaurante fica no restaurante. Exatamente. Ao contrário, eu tenho colegas meus que gostam, tiram fotografias e não sei o que. E eu quero ser uma… Eu sempre fui e quero continuar a ser uma pessoa discreta. Nesse tal almoço, que eu tinha aquilo super cheio, chegou-se o Rei de Espanha na altura, porque aquilo era uma final entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid. E diz-me, não me arranjas uma mesa para comer e tal. A Vossa Excelência se me tem telefonado, não é? Para lá conseguir arranjar uma mesa do refeitório dos empregados, dos nossos colaboradores e tal. E lá arranjei uma mesa para o Sr. Reiro de Espanha, onde estavam lá grandes, grandes personalidades ligadas ao mundo do futebol e ao mundo da política. Tinha lá aquele… um dos homens mais ricos do mundo, o senhor… o dono da Zara. Ah, sim, do grupo… O Zara, é mesmo? Qualquer coisa tex. Exatamente. O presidente da Zara, tinha o presidente do Milão, que o mais engraçado, vem a mulher do presidente, a esposa do presidente do Milão, e uma senhora brasileira linda, linda, linda. E diz-me lá assim, arranjas-me uma mesa para mim e para o meu marido. Sabes que o meu marido é o presidente. Digo assim, olhe, dou-lhe os meus parabéns, conseguiu arranjar um marido que é o presidente do Milão. E ela riu-se, dizendo para você, é muito simpático. Digo assim, a senhora é que é muito simpática. São aquelas ligações que nós temos… Aquelas histórias que vivem para sempre, não é? Exatamente. Dessas histórias que não vão faltar para a vida toda. Exatamente. Há muitas histórias no meio disto tudo e naquela casa fizeram-se lá grandes negócios. Aquelas negociadas… Foi lá que foi escolhido o peseiro. É? Foi lá que foi escolhido o peseiro para o Sporting como treinador, não foi? Foi, foi, foi. Numa das mesas do cafeín. Foi, foi, foi. Há negócios, histórias. É fazer parte da história, não é? Exatamente, exatamente. Aquilo era… É uma casa fantástica para isso. Onde uns para o bem, outros para o mal. Mas o que posso referir é que houve lá coisas que se passaram, e hoje, secretamente, nunca, não vieram para a via pública e passou-se e tudo seguiu em frente. E outras que correram menos mal. Eu tinha lá um cliente diário, aquele senhor João Beirardo, que para mim é uma pessoa fantástica. Diga o que disserem, mas continua a ser um grande investidor. Enquanto uns fogem e outros desaparecem, nunca mais se vê o rastro. Este homem foi um homem que continua a investir em Portugal e também está ligado aos vinhos. Sim. Tem de facto, agora abriu, inaugurou recentemente, ao pé de um espaço que eu tenho, em Alcântara, também um museu, onde ele tem já lá peças. E é um homem que tem feito por este país alguma coisa. Em relação à situação de fraudes do banco e não sei o que é isso, não sei porque… Até não está julgado ainda, não é? Enquanto não está julgado… Não está julgado, mas isso são coisas que só a justiça e os tribunais é que devem analisar. Abílio, eu tenho que lhe perguntar, não fico chateado com ele. Não, não, não. Mas eu tenho que lhe perguntar, o cafeíno já não faz parte do vosso espólio de restaurantes. Não. A parte da desilusão ou a parte do motivo da venda foi não o deixarem fazer o hotel que tinha planeado. Foi, foi. Porque há aqui uma história que não está contada também ou que ainda não está… Mas é verdade, é verdade. Havia um projeto para fazer um cafeíno e depois um hotel que o acompanhava. Há um desalento quando o proíbem de o fazer, quando ao lado tem o mate, ao lado tem o sudo, se não me engano. Exatamente. Há várias coisas que acontecem ali. Essa limitação de não o deixarem fazer o que queria é um dos motivos pelos quais abandona uma das casas que faz parte da sua história. Isso faz parte da frustração do investidor. Eu, como investidor, ia investir lá cerca de… Doze milhões, não é? Era uma coisa assim. Doze milhões de euros, em que a própria Câmara Municipal de Lisboa… Eu tinha o apoio, digamos, e a aprovação de todas as entidades, desde o Turismo de Portugal, desde o Porto de Lisboa, todas as entidades… Todas as mais difíceis estavam lá. As mais difíceis de todas elas, estava tudo acertado. E depois fui chumbado pela Câmara de Lisboa, pelo senhor Manuel Salgado e a sua equipa, que infelizmente prejudicam muita gente na cidade de Lisboa e acho que deviam fazer uma variabilização que permitisse saber o que é que se passou em relação a todas estas situações, projetos que ficaram pelo caminho e que os investidores ficaram de braços cruzados sem puderem evoluir as suas atividades, que foi o meu caso, e outros mais, eu sei e conheço situações muito parecidas com a minha. Enquanto empreendedor, aqui mais do que homem da restauração, o Abílio é empreendedor, tem projetos em várias áreas de negócio, acha que o país, a dada altura, não respeitava aqueles que estavam a puxar por ele? Não falando de partidos políticos ou de pessoas, mas na generalidade, e há pouco dizia que nós andamos um bocadinho atrás dos espanhóis ou de outras entidades, acha que há um livro que diz que este país não é para os mais velhos, este país não é para os mais empreendedores? Eu acho que a mentalidade dos portugueses e dos políticos, a maior parte dos portugueses empreendedores, derivado ao cansaço que têm para desenvolverem a sua atividade e aprovarem determinados projetos, cansam-se e viram as costas ao país. Não foi o meu caso, mas estive várias vezes com essa intenção. E porquê? Porque chega aqui um investidor estrangeiro, traz meia dúzia de patacas e é recebido de braços abertos, ainda lhe fazem uma festa e não sei o quê. E se for necessário, ainda lhe emprestam o dinheiro e depois eles ainda levam o dinheiro daqui para fora e fogem e nunca mais aparecem. Infelizmente há vários casos neste país que isso acontece. E depois os investidores, os empresários nacionais, os que se preocupam por todo este segmento de negócios, que são vários, infelizmente são abandonados e acabam por desistir. E alguns deles, só com a capacidade e o brilho profissional que têm em manter a sua atividade, é que conseguem manter a sua vida até o final. Mas a maior parte delas, nós portugueses, somos maltratados por nós próprios. E quando isso acontece, é sinal de atraso mental de determinadas pessoas que nos levam a desistir de grandes projetos porque este país poderia ser, em termos normais, este país poderia ser a segunda Suíça da Europa. Infelizmente estamos na cauda e vamos continuar porque os governantes que temos tido, é de uma data, a maior parte deles, são os traídos à própria pátria que os criou. O tempo está sempre contra mim e nós quando começámos eu disse-lhe que era uma entrevista de 50 minutos, só para ter noção já passaram mais de 40, infelizmente. Eu poderia falar com o Abílio do Sporting, o Abílio também é muito do Sporting. Não, não, mas há tanto mais para falar. Sabe que eu já estive sentado nesta cadeira figurativamente o Engenheiro Roquete e aconteceu exatamente o mesmo, falámos tudo menos do Sporting. Nada contra o Sporting, mas acho que as pessoas são muito mais às vezes do que a imagem pública de apoiarem um clube que amam. Sim, sim. Mas entretanto, depois disto tudo, depois de ter dado cartas na hotelaria, na restauração, o Abílio decide criar uma marca de vinhos e foi onde começámos a conversa e é um bocadinho onde vamos começar a terminá-la. Vai para a Herdade das Quarelas, no Redondo, junta-se a um amigo de longa data, que é o António Saramago, que também já esteve sentado figurativamente nesta cadeira e decide criar o que é hoje o Monte Amarelo. Uma marca de vinhos, de exceção, de grande qualidade. Foi um recomeçar, foi um começar a desacelerar. O que é que está por trás disto? Porque às vezes eu nunca sei se um empresário como o Abílio decide agora vou começar uma coisa do zero e vou revolucionar-me a mim próprio ou foi uma boa maneira de eu passar mais tempo no Alentejo e não me chatear em tanto. Eu nunca sei muito bem o que é que passa por uma cabeça como a sua. Olha, são as duas vertentes. Primeiro foi estar sossegado num espaço que é fantástico, virado para a Serra Dossa, em que eu adoro. Depois é a criação do vinho, fiz a plantação de 30 hectares de vinho para criar o vinho, fazer vinhos fantásticos para utilizar só nos meus restaurantes. É uma marca que nós criámos em que estamos satisfeitos pela qualidade, porque nós procuramos qualidade e não quantidade. O negócio dos vinhos é um negócio muito complexo, porque as grandes empresas se trabalhassem, digamos, diretamente com os vinhos, com a sua produção própria, teriam virado todos para o campo da falência, que era o caminho mais adequado. Porque os vinhos é um negócio muito, muito, muito complexo. E porquê? Porque é preciso acompanhar a vinha desde o primeiro minuto até ela ser apanhada para ser preparada para as vendimas. Eu tenho, por exemplo, vinhos este ano, biológicos, mas só para o meu consumo. Não é para vender, porque para mim não está em causa o lucro. Este projeto é um projeto mais de paixão. É o terceiro filho. Estes vinhos são o terceiro filho. Depois do Gonçalo e da Ana são os vinhos. Exatamente. Eu adoro. Ainda ontem fui experimentar o vinho de uma cuba que eu tenho lá, que ainda está na mãe. Na mãe é o quê? Ainda tem os vagos da uva dentro da... E o vinho está em contacto ainda com a mãe. Que é um vinho fantástico. Eu agora daqui a dois meses vou-lhe tirar, vou-lhe tirar aquela massa e depois vamos prepará-lo para o próximo ano começar a ser distribuído no nosso restaurante. Temos o vinho da Talha também. E temos o Dom Abílio, que o Abílio nunca fala dele, porque acha que é demasiado usarem o seu nome para um vinho. Mas é uma das paixões também do António para homagear o Abílio com um vinho de altíssima qualidade. É um vinho fantástico que está pelo menos 26 meses na cuba de Carvalho francês a estagiar. E depois é engarrafado posteriormente e depois fica com mais um ano a estagiar na garrafa. São vinhos que têm um tratamento especial que nós temos um certo carinho por eles, porque temos bons produtos, temos de ter bons consumidores e apreciadores. Porque a maior parte das pessoas nos dão valor e compram uma garrafa de vinho por comprar é só para… é complexo, é um negócio muito complexo, mas é um negócio, digamos, é uma atividade que é adorável. E eu agora já estou, no outro caminho, já estou a preparar agora a colheita do azeite, que este ano vai ser um ano fantástico de azeite. Eu tenho que lhe perguntar até porque foi uma das coisas que me falaram, que é que o Abílio conseguiu ter dois filhos que, apesar da sua vida intensa à noite, têm uma relação funcional. Porque muitas vezes o que acontece é que quem trabalha na noite depois não consegue ter uma relação funcional com os seus filhos. O Abílio conseguiu, tem um Gonçalo que está a dar a cara e as cartas na restauração e tem uma Ana que está nos bastidores, na administração do grupo. Como é que foi conseguir unir isto tudo? Trabalhar à noite, ter uma vida intensa na área dos negócios, que imagino que não tenha sido fácil, dar atenção, não é? É preciso disciplina e amor por aquilo que fazemos, não é verdade? E tudo é possível. Nós, como chefes de família, também temos sempre um tempinho, uma responsabilidade para darmos à família. Por isso é que eu, desde o início, o meu filho esteve nos Salatianos aqui no Estoril, esteve na escola hoteleira. E eu sempre, sempre me preocupei que os meus filhos ficassem, no dia que vai embora, ficassem já preparados e com uma vida estabilizada. É o objetivo de todos os pais e sinto-me feliz por isso e isso faz parte da vida, não é? É engraçado o que o Gonçalo diz numa entrevista que aos 19 anos trabalhava para o pai e que decidiu, eu agora tenho que sair porque eu aqui vou ser sempre tratado como mais um empregado. E só depois voltou, já como associado ou como parte do projeto, depois de ter dado provas lá fora. Exatamente. Esse lado de, ok, sai um bocadinho do ninho, vai descobrir como é que funciona, aprende a voar e depois vem cá ter, é um orgulho. Você ficou com os olhos a brilhar quando eu disse isto. É verdade, é verdade, é verdade. E foi o foi giro que ele trabalhou comigo, também deu os passos que eu dei. Primeiro esteve na cozinha, depois esteve num balcão, depois esteve nas mesas e entrou dentro. Depois resolveu abrir um restaurante italiano à sociedade com um amigo dele e, é claro, mas não havia tinta para avançarem. Depois veio até comigo e eu disse, é pá, não, mas podemos fazer um acordo. Vocês são dois bons rapazes, têm vontade de começar a vossa vida, vão ter com o Sr. Celano que está a terminar de banco, eu vou-vos abrir lá um plafond e vocês vão, levam o dinheirinho e depois têm de pagar. E foi assim, foi assim. Depois tiveram várias saídas, por exemplo, eu posso-vos dar o exemplo desta casa. Quando ele tomou conta desta casa, isto é uma concessão aqui do Casino Estorio. Até está no final, éramos para fazer aqui grandes obras, mas a concessão está acabada, o Casino, o Sandalió já está no final e agora… Tem de se esperar pela renegociação. Vai haver um concurso internacional, se nós ficarmos cá, vamos transformar tudo isto. Mas o mais engraçado, o meu filho, quando veio, tomou conta desta casa, a primeira encomenda que faz a um fornecedor, o whisky, vodkos, não sei o que dizer, são à volta de 67 mil euros. Sim, senhora, não? O fornecedor chegou aqui para descarregar. Olha, está aqui a fatura, mas tenho de pagar já. Não havia liquidez. Não, não. Epá, não façam isso. Epá, tenham paciência, senão não fica o material. Epá, mas você é o meu pai e tal, tal, tal. Ah, tu és filho do… Ah, então está bem, mas lhe ias ter dito. Então fica tudo lá para mim, não. E depois, ele ainda outro dia me falou nisso, é giro, e disse, olha, por acaso, tu és uma pessoa importante na restauração em Lisboa, porque todos os funcionários, não sei o quê, têm respeito por ti. Logicamente, têm de ter, porque eu sempre fui uma pessoa cumpridora e as coisas funcionam assim. Tudo isto faz parte da evolução, não é verdade? Obviamente. E ele, ao princípio, começou, pensava que isto que era tudo autoestrada, e depois teve uns contratempos, este foi um deles, mas acabou por reconhecer que as coisas são assim. Isto é bom, é bom, e para eles também são mais jovens, é um incentivo para serem cumpridores e manterem o salto. Abílio, duas últimas perguntas. A primeira é, este programa repete algumas vezes os convidados. Eu daqui a dois ou três anos convido novamente. O Abílio vai-me contar o quê? O que é que vai haver de novo? Ah, daqui a três anos, não sei. Eu sei que há projetos para as corelas, não é? Muita coisa vai evoluir, não é? Esperemos que sim. E se estivermos cá, até politicamente isto pode estar alterado, não é verdade? Oxalá que sim. Para as coisas andarem para a frente, porque isto, estamos a pesar um momento terrível. Esta situação do Covid veio transformar o país completamente. Abílio, a última pergunta. Este programa chama-se A Conversa Com. Se pudesse tirar-me desta cadeira e pôr qualquer pessoa, histórica, fictícia, real, e ter uma conversa de uma hora, com quem é que tinha essa conversa? Não sei, não sei com quem é que tinha. São conversas. Normalmente as conversas com a Bílio são à frente de uma mesa com comida e não sei quem, não é? Só assim sentado não tem tanta graça. Tem, faz parte do dia a dia, não é verdade? Talvez a gente tivesse de recorrer a outros temas, não é verdade? Isto faz parte da vida. Nós no dia a dia temos os nossos problemas e temos de sabê-los ultrapassar. Só assim é que as coisas podem funcionar, não é? Pois é, mesmo assim. Eu vou-me despedir dos nossos espectadores, explicando que nós vamos continuar esta conversa e da maneira que o Abílio gosta, porque ele já convidou a equipa toda para almoçar, mas dizer-lhe que voltaremos para a semana com mais um A Conversa Com, tentando manter um nível tão elevado como o do Abílio, tentando procurar um convidado tão interessante como ele, prometendo-lhe também que durante a semana pode-nos seguir nas redes sociais, saber mais do que se passa à frente e atrás das câmaras, convidá-lo a vir visitar um dos restaurantes do grupo do Abílio, pode procurá-los na internet, porque há mais de 20 para provar e experimentar, desde Cascais, onde está a Estoril, vai com Estoril, Cascais, até o Algaro. Algaro e no Porto. E no Porto também, portanto há muito para comer e experimentar. Experimentar também os vinhos do Monte Amarelo e voltar connosco para a semana para mais um A Conversa Com. Até para a semana. Legenda Adriana Zanotto E no Porto